Já que bêbado não erra o caminho de casa Já do 9 também não erra na produção Faz respeito DJ bebido está Só manda ela porra O DJ O DJ Taca picaras, 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 picaras Essa novinha O DJ tá muito louco E mandou te avisar Que ele vai te empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Empurrar, 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 empurrar O DJ O DJ Taca picaras, 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 picaras Essa novinha Taca picaras, picaras, picaras Taca picaras, 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 picaras Picaras, 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 picaras Essa novinha Já que bêbado não erro, cabe de casa E a do love também não erra na produção Mais respeito Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat DJ P-Beat, tá? Só manda ela, pô Ô DJ Ô DJ Tá cá com picaras, 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 essa novinha Ei, 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 ô, ô Olha pro DJ O DJ tá muito louco E mandou te avisar Que ele vai te empurrar, picaras, 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 picaras Eu quero é cura Tá capica das pica das pica das pica das pica das pica das pica das novinha Eu quero é cura Já que bêbado não erra eu cabi de casa Vendo love também não erro na produção Faz respeito Coitado daqueles que desacreditaram do P-Beat DJ P-Beat tá? Só manda ela porra